Vamos lá, então. Preparado, teremos um grande programa. Danilo. Que é? Antes de você começar, só dá um oi pro palhaço, a minha alegria que tá aqui. Ô, ele tá aí, um grande palhaço. Quer dar algum recado, palhaço? Eu trouxe dois presentes pra você. Quer dizer, um presente pra você é um Pio Mingau. O quê? Tão aí os presentes? Tá com a produção. É verdade? Depois eu te dou. Mas é coisa fina ou é porcaria? Porcaria nem dá, hein? É coisa fina. Coisa fina? Coisa fina. Tá, qual que é o seu Instagram? Arroba Amendoim Alegria. Não sigam porque eu só conto piada sem graça. Não. Vai lá, conta uma piada sem graça. Uma piada sem graça? Esses dias eu fui andar na rua, caiu um real no bueiro. De repente saiu um japonês com pastel. Essa daí é a Dona Ulis, eu copiei do livro dele. E é legal que não só... Tô tudo errado. Não só... Não só copiou o do Lino do Real Miss, como ainda disse que é sem graça. O cara copiou errado a piada, estragou ela e ainda veio aqui queimar meu livro. Dizem que ele saiu essa merda. Ela veio aqui queimar meu livro. Vou te processar, o jogo virou. O que é isso aqui? Não tem o Geleia no seu filme, então eu preparei. Ah, obrigado. Geleia, porque eu tô fazendo filme de terror. Geleia, que puta bosta. Mas você teve o cuidado da etiqueta. Esse daqui eu vou ensinar. Dá esse daqui, ó. Esse daqui. Eu vou ensinar, esse daqui é pro mingau. Trouxe um presente pro mingau. Esse daqui eu vou ensinar. Ele faz assim, ó. O mingau é ótimo. Ele é maravilhoso. Vai facilitar a sua vida. Esse cano é muito pequeno, velho. Você anima festas infantis? Eu sou palhaço, locutor, ator. Mas anima festas infantis? Ah, festas infantis também. Essa piada do cheirar cocaína com uma nota de dinheiro... Tem festa, não passa ela na vila que vai. Nos shows infantis, você manda essa palhaça... O mingau e a alegria tá sempre com essas brincadeiras. Se o bozo pode, porque eu não. Tá certo. Caraca.